Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu sou formada em Engenharia Química pelo Instituto Maior de Tecnologia em São Paulo e eu trabalho hoje com processos internos na área de educação. Eu estou aqui em Lavane, em setembro de 2022, eu vim fazer o curso de Advanced Topics in Business Strategy e eu queria compartilhar que foi um curso muito bom, é muito diferente dos outros cursos de business que eu já fiz na vida porque o professor realmente traz muito da experiência dele e não fica só preso no livro, nos conceitos de business que a gente acaba vendo em outros lugares. Então foi muito interessante, além disso você consegue viver a cultura americana entender quais são as diferenças entre essa cultura e a do Brasil e também dá para fazer outras coisas como turismo, ir para os jogos, conhecer as praias. Foram duas semanas ótimas e eu super recomendo para quem trabalha, na verdade, em qualquer área. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti